A proposta da Câmara se originou de um projeto de autoria do senador Marcelo Crivella, futuro prefeito de uma das cidades brasileiras em que o crime é mais organizado. O texto transforma em hediondos os crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito das forças armadas e também o crime de genocídio. Mas este especialista acha que não existe esse último crime no Brasil. O que significa genocídio? Essa ideia de conceituar o genocídio. Seria extermínio de minoria, seria extermínio de maioria, seria aquela tentativa de eliminar fisicamente grupos sociais. Então é necessário definir bem o que é genocídio e saber se no Brasil existe genocídio. Nós temos sim chacinas, temos um assédio de homicídio, uma violência contra as mulheres é uma coisa assustadora, o nível de estupro também é uma coisa absurda, mas daí a conceituar como genocídio não tem chance, não é verdade. Definições à parte, o relator na Comissão de Segurança Pública, Alexandre Baldi, acredita que se estes crimes forem considerados hediondos, os bandidos vão pensar duas vezes antes de cometê-los, já que terão pena maior caso sejam condenados. Mas o deputado não é contra a aplicação de medidas que ressocializem os presos. Pela falta de investimento nas medidas socioeducativas, pela falta de que existam no Brasil hoje locais penitenciárias, centros de ressocialização dos infratores, dos criminosos, nós não podemos aguardar a boa vontade por parte dos governos, do executivo, de que haja esse investimento. Então nós temos que, sob pena de eu, cidadão de bem, pagar essa conta, realizar alterações legislativas para que as punições possam ser mais severas. Carioca, como Marcelo Crivella, o deputado Chico Alencar, do PSOL, não acredita que a solução para a violência no país seja aumentar o rol dos crimes hediondos. É evidente que é de todo indesejado que haja esse armamentismo da população civil e dos bandidos. É claro que isso é odioso. Agora, isso vem sabe do que em geral? Corrupção. Como é que essas armas chegam às mãos de tantos jovens aí capturados pelo tráfico? Porque há corrupção, porque há facilidade por parte do Estado. Quem sabe a gente apertando o controle aí, em quem abastece a criminalidade dessas armas, seja muito eficaz do que depois do fato consumado, você apenar. Chico Alencar também acha que os bandidos não vão deixar de usar armas pesadas pelo fato de apenas ser maior. E diz por quê. Se botar na cadeia e resolvesse, o Brasil, que mais que dobrou sua população carcerária, é a terceira maior do mundo depois de China e Estados Unidos, não teria essa violência crescente.